A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gosto das tuas maminhas. Vês? Estou cheio de tuza. Tenho medo de ti. Mas tens e deves ter. Eu quero que tenhas medo. Porquê? Porquê que tens medo de mim? Tu não gostas de mim, Cora? Eu dou-te uma foda aos domingos e dias santos. Mas pago. Pago-te o dobro do que os outros pagarem. Aí tens. Adiantado, hã? Agora não quero a capogances na marmelada. Uma foda e pronto. Eu não quero. Toma! Larga-me! Toma lá essa merda! Eu não quero nada teu, nada! Sacana, cabrão. Vem roubar os panascas. Vai aos panelares, é disso que tu gostas. Vai! Larga-me! Larga-me, meu filho da puta! Estás a insultar a minha mãezinha? Acabou a guerra. Sabes que eu te gramo. Mentira. Verdade. Tu és minha. Gramava ter um filho teu. É, na... Uma palavra. Para aí vai. Para o elétrico, rapariga. Mudámos de vida. Empregámos-nos. A de onde? Isto agora é um país de putas, de chulos. De ladrões, de arrebentas e de ganzados. Qual que trabalho, qual que caralho. Tu és mula, e mula ficas, até caíste de podres, se eu não te deita a mão. E eu? Tua mãe perguntou-me por ti. Grande cabrona. É a tua mãe. Nunca foi? Sabes quem que fez a primeira punheta da minha vida? Não é uma ratazana, aquela velha. Eu ando para aqui, armado e arrebento, a ver se arranjo cacau para lhe ter no cu. A ela é o sacana do meu pai, que não quer fazer nenhum. Semana passada apareceu-me um tipo querido comigo para o quarto. Sabes quem era? O meu cunhado Jorge. Tu ainda lá vais. Ainda lhes dás dinheiro. Manda foder essa maralha toda, pá. Não sou capaz. Fico com remorços. O casal é o cagador de Lisboa. E nós, agentes os dois, somos dois cagalhonzitos a boiar. Lá não há só ladrões e putas e bêbados. Há gente que trabalha de manhã à noite e que trata dos filhos como deve ser. São quase todos comunas. Eu nem posso com esses gajos, pá. Ainda lhes tenho mais pó que aos outros. Eles são os bons, os limpinhos e nós somos a merda. Que se lixem. Podemos mudar. Podemos. É tarde. Somos novos. Velhos. Cada gajo que se pôs em ti, cada cabrão a quem eu dei a palmada, vale um ano dos outros. Estás a ver como a gente é velha, formiga? Sabias que eu tenho um irmão mais velho? Não sabias, ninguém sabe. Mas é verdade, tenho um maninho com 26 anos. Já o vi duas vezes ali, na avenida. Nas manifes. Primeira vez que o vi, o gajo passou mesmo assim. À minha beira. Pai, isto até parece umas histórias quadradinhas, hã? As sacanas dos meus velhos vender o puto a um casal sem filhos, como se ele fosse um leitão ou um vitelo. Foi a sorte dele. Foi. Foi a sorte dele. E os teus velhos não sabem nada dele? Se lhes tivesse contado, o mano comuna estava ferito. Os velhos estugavam, não até o totano. É uma dívida que ele fica a dever ao seu irmão parasita. Dívida que nunca me há de pagar, porque eu quero que ele vá para o caralho. Mais as suas bandeiras e as suas cantigas. Venceremos, venceremos com as armas que temos na mão. Porra, desaparece daqui para fora, tu também por mim, hã? Não quero que me falem mais naquela gente. Acabou. Tudo isto, toda esta merda, acabou para mim. Nunca mais te largo, nunca mais. Eu gosto tanto de ti. Não há mais ninguém no mundo, ninguém, só tu e eu. Tu precisas tanto de mim e eu não posso viver sem ti. Nunca mais te largo, nunca mais. A nossa vida é tão triste. Qual triste, qual gaita? Se não posses puta, andavas a esfregar as escadas. Assim, abres as pernas e tens o dia feito. Só dói a primeira e não cansa, hã? Não cantes mais fatos que eu já quebrei a guitarra. Tudo isto é tão triste. Triste é levar no cu. Tenho uma coisa dura aqui dentro. Quem me quiser lascar está bem lixado comigo. Cada merda que me fazem esta coisa cresce e fica mais dura ainda. Eu não perdoo nada. Fujam de mim. Os tempos dos rabetas e das palmadas de miséria acabou. Pelo menos para mim. Conta-me corvo. Eu quero saber tudo. Tenho-me deitado com ladrões, com chulos, com assassinos, com bichas, com mulheres, com senhores pançudos. Com taratos tão porcos e feios que depois nem sei sei de chorar ou vomitar. Com velhos nojentos que me pedem um segundo de tuza como quem pede um milagre à Nossa Senhora de Fatima. Eu sei tudo. Eu conheço tudo. Nada me faz admirar. Podes confiar em mim. O que é que tu fizeste, corvo? Dei o salto mortal. Uma das-nas que eu acho. Uma das-nas que eu fiz. Estas tuas em senhora de ser um bagulho, admirável que você tenha sentido. Abre-se.